Olá meus amigos, vamos ver imagens aéreas da ponte na divisa dos estados de Alagoas com Sergipe. Essa ponte fica precisamente na cidade de Propiá, Sergipe e fica sobre o Rio São Francisco. Peço a vocês que deixem o like, comentem. Quem não é inscrito, se inscreva-se no canal. Imagens inéditas da ponte da divisa dos estados. Fique com as belas imagens. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.